Sra. Presidente, 5 mil sírios fogem todos os dias da violência para os países vizinhos. É sem dúvida uma catástrofe humanitária que decorre de uma guerra que não devia existir. Mas uma guerra que não se trava apenas entre sírios, pois ao contrário do que se tem dito, o que mais tem existido neste conflito é a intervenção internacional. Hoje é público e assumido que esta guerra é arquitetada, financiada e conduzida desde o exterior e que, portanto, sem a ação criminosa dos Estados Unidos da América, das potências alinhadas da NATO, de Israel e das ditaduras do Golfo Pérsico, a atual guerra não seria possível. Os mesmos que são considerados terroristas no Mali são na Síria transfigurados em exército livre, como foram na Líbia designados de rebeldes. Para os Estados Unidos tudo vale para a destabilização da região do chamado Grande Médio Oriente. Tudo vale para defender os seus interesses no controle da economia mundial e na geopolítica. Muito bem, queremos proteger os cidadãos sírios e queremos a paz. A melhor forma de fazermos a longo prazo é promovermos uma solução política que só será possível se não participarmos na intervenção estrangeira em curso na Síria, ou seja, não apoiarmos o treino e armamento terroristas que se dedicam a destruir, a atacar e a saquear edifícios públicos, a atentar contra infraestruturas energéticas e a raptar cidadãos. Os refugiados sírios agradeceriam. Obrigada.